Fala galera, beleza? Igor aqui outra vez. E hoje galera, eu vou começar um detonado aqui pra vocês de GTA V, galera. É isso aí. Eu sei o que muita gente já fez, muita gente tá fazendo, mas vamos começar aí, né? Vamos trazer conteúdo novo pro canal. Bom galera, GTA é um jogo que eu gosto bastante, não, não gosto bastante, eu gosto muito. E eu gostei muito dos gráficos, eu achei que a Rockstar caprichou bastante. A questão das armas também, o jeito que você escolhe as armas, eu sei que você pode ter todas as armas. Quando você vai escolher a arma, a câmera fica em câmera lenta, eu gostei bastante dessa jogabilidade. Uma coisa que eu não gostei no GTA foi a questão das batidas, eu achei que ficou muito besta. E a dirigibilidade também eu não gostei, ficou muito Santos Row pra mim. Vamos esperar carregar aqui. Vamos lá, deita aí, filha da porra. Open the door. Come on, come on, come on, come on. Anda logo, véi. Aí, vamos embora. Então galera, aqui, né, a gente tá com o Michael, com o Trevor e com o cara ali, que não é personagem do jogo. Ele é só... não, personagem do jogo ali, ele não é protagonista. Então, nessa missão aqui, a gente tem que roubar o banco e depois fugir da polícia. Ai, tem que virar nos filhos da mãe aqui. Vai, 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 vai. Pra onde? Pra onde? Vai, você, vai, 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 você, dois, vai, 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 vai. Anda! Vai, 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 vai. Vambora. Seu barco tocando, galera, desculpa. Então galera, explodiu aqui, vamos pegar o money agora, vambora, show me the money, vambora, é o tio é meio louco, deixa eu ir pra cá logo pegar a bolsa, olha quanto dinheiro se eu tivesse isso aí, vambora, agora eu tenho que fugir dos tiros. Ih, se ferrou hein Mike, policialzinho corajoso, pena que você vai tomar um tiro na cabeça, aqui é Trevor mano, vambora. Bora, 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 proteja-se. Vai fi, vai fi. Bora, vambora, vambora. Olha aqui o sistema de explosão eu achei muito bom também galera. O que é isso? Porque sei lá, na maioria dos jogos a explosão não fica legal, e a Rockstar caprichou muito na questão da explosão. Vamos matar os tiros. E aí se eu tiro a vagabundo? Vamos dar uma simocada aqui, tirar o gorrinho. Que eu não preciso esconder a cara não, maluco. Tá tirando? Vambora. Vambora. Vambora, olha aí ó, vocês são tudo lixo perto de mim. Ih, calma aí pô, tava zoando. Tô zoando caralho mano. Filha da puta. Vambora, vambora, vamo que vamo. Porra, vambora. Filha da puta, véi. Porra. Trapba é bom. Tevez, porra, vambora. Quem foi esse filho da manhã? Ih, vai apagar. Pô, vambora, morri na primeira missão. Vambora. Vermia. Boto. Paratoria. Marcial, porra. Está de sacanagem comigo. Morre aí. Morre, seu careca gordo. Vai ficar comendo rosquinha, seu viado? Ah, está tirando. Toma tiro na bunda. Morre aí, ó. Vamos dar uma recarregada aqui. Vamos matar esses gordinhos aqui, americanos. Toma aí, ó. Vamos embora, vamos embora. Dá uma recarregada aí. Para de correr igual o véio, velho. Vamos matar. Aqui é like a jungle. Vamos embora. Ih, ó os homens. Ih. Ué. Vamos embora. Nós sempre quero parar o carro mais perto, velho. Vamos embora. Cala a boca e dirija. O Trevor é muito foda, velho. Go, 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 go. Toma aí, seus filhos da puta. Ah, caipira, mano. Nossa. Que respeito ao cara, hein. Toma, filha da puta. Fuck you. Agora vamos dirigir. Ih, caramba. Que bosta. Ih, agora o cachorro vai ficar na tira. Uh. Uh. Eu digo que tem um helicóptero e tem um helicóptero, velho. Pô, tá atirando. Shit, 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 shit. Bom, não tô vendo o trem. Mas o trem aparece do nada e bate no carro, ó. Oh, Javei. Oh, my God. Oh, my God. Come on. Let's kill the tiras. Where the fuck's the chopper? Ah, se agora o cidadão mongoloide vai atirar. Pô, matou o loirinho, mano. Motherfucker. Ah, é Brad o nome dele, Brad. E o Michael, velho, vai rodar também? Esse cara vai ter que morrer, velho. Vai embora logo, deixa esse cara aí, pô. Ah. Tá de sacanagem, vocês mataram meus colegas, mano. Vocês estão fodidos agora. Bando de gordos. O que é que você é americano? Gordo, gordo. Tudo gordo. Se você é meu inscrito e é gordo, eu não tenho preconceito contra gordos. Só um pouquinho. Morre, eu. Policiais, gordo. Só tem preconceito contra policiais, gordo. Se eu for um policial e gordo, eu não tenho preconceito contra ele. Desgraçado. Ei, cheguei, 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 cheguei. Fala aí, fala aí. Não, não atire. Rodou, mano. Rodou, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Ih. Corre, negada. Corre. Vamos ver o que se sucede. Ô, caralho. Chegou a mensagem. Vamos ver, né? Estamos no cemitério. Quem será que está ali? Michael. Mas ele era um homem. Nosso senhor foi crucificado no duplo com dois ladrões. Então, talvez, não devêssemos julgar Michael. Ah, não tem como cortar. Mas olha o cheiro a rola aí, ó. O cheiro a rola enganou todo mundo. A Rockstar North Productions. Vamos lá. Agora é só dar um abraço na viúva e fechar o caixão. Estava lotado, cara. Pode ser. Pode ver que o cara era bem armado mesmo, hein? Estava todo mundo ali, ó. GTA V. O jogo do ano. Então, vamos ver o Michael aqui. Ele é meio louco, né? Ele precisa ir no psicólogo. Tá, será que dá pra cortar esse vídeo? Não dá. Apertei Start e pausou o jogo. Tá, 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 tá. Tá aqui. Ah, é ó, que corta. Então, vamos terminar essa missão. Agora nós estamos com o... Franklin, the nigga of the game. Vambora. Esse é o Mano Lamar. Vamos ver, qual que é o esposo? Ah, agora o vermelho mesmo. Olha, metido. Nigga. Vambora, nigga. Ah, seu motherfucker. Pera aí. Vamos ver se ele é bom. Let's go! Não, véi. Não pode falar no telefone dirigindo, cara. Ô, caralho. Eu falei que não podia? Homem. Opa! Vamos que vamos. Opa! Olha o mano da... Botocicleta. Mas quem fala botocicleta? Vamos seguir o Mano Negra. Eu vou deixar ele ganhar com o meu... Ah, uma easter egg. Ah, não. Eu confundi com uma easter egg. Foi mal aí, galera. Vamos que vamos. Ah, já da frente, porra. Pô, já tá de sacanagem esse celular, hein, velho. Segunda vez, meu. Vambora, vambora, vambora. Vamos seguir o Negra. Então, vamos. Vamos ver quem ganha. Vamos ver quem ganha essa maçã. Uh! Ah, achei que ia passar por cima dele. Vambora, vambora, vambora. Ih, caramba. Ih, droga. Vambora. E aí, sai, sai. Droga. Ei, Niga. Vamos lá. Vamos virar a direita. Ih! Uh, quase. Vambora. Uh! Isso é porra. Quase que eu paro. Bora. Pô, mas que cara chato, velho. Tá passando um lugar chato aqui de passar. Cuí. Aí. Ih, tá. O chato é que ele não corre também, ó. Aí, cheguei. Vamos cortar o vídeo, né? Ih, os tiras. Ih, vamos correr dos tiras. Porra, velho. Cara, pra atropelar pela polícia, gente. Vamos correr nas tiras. Uh! Droga. Nosso carro já tá tudo arrebentado. That's one, that's one. Vamos entrar aqui, ficar um pouco escondido. Pra fugir dos tiras. Será que aqui eu fico bem escondido? Não, aqui é uma... Vou ficar bem escondido aqui. Uh! Uh! Vamos entrar aqui. Vamos se esconder aqui dos tiras. Aí, fugir. Então, vamos para a concessionária. Vai fazer o que que esse carro tá tudo bagaçado? Vambora. Aperte L mais L. Agora, ativar a habilidade especial. Ih, o controle desligou, galera. Vamos terminar a missão. Eita, caramba, eu tava rato. Vamos entregar a missão aqui. Entrar aqui. Passar o vidinho. Eu acho massa esses bonecos. Mas não vai ficar muito maluco. E eu não vou me disser. E eu não vou me disser. E eu não vou me disser. E aí, asshole. Enchou o caramba. E aí, aí? Enchou o caramba. E aí, o que que tá acontecendo? E aí? Ei, o que tá acontecendo? E aí? O que você está sando de n***? Não, não. O que ele se chamou de n***? O que o que? Eu... Eu... Eu quero dizer... Eu... 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 Eu não sei o que. Esse cara tem uma cara de safado, velho. O cara tá pagando o pau pro chefe aí, ó. Ah, vou pular esse vídeo, porque eu já tô ficando injuriado, ganhei uma conquista. Vamos lá. Tem que lavar, eles entraram no carro. Anda logo, filho. Ah, sem música. Vambora, rica, né? Que droga. Vambora. Nossa, que droga. Vamos pegar um atalho aqui, que eu não sei muito bem se é um atalho, mas eu acho que é assim ou é um atalho? Nigga. Chegamos. Vamos. Vou pular os vidinhos. Então... Opa. Vamos salvar o jogo. Então, galera, se você gostou desse vídeo e quer que eu continuo detonado, deixe um like aí, escreva nos comentários. E também deixe ideia nos comentários sobre o que a gente pode melhorar aqui no canal. Se inscreva. Compartilhe o vídeo, se você gostou. E favorite. Então é isso aí, galera. Falou! Se inscreve no canal. ... The market, my boy.